Aí o Neymar, fez o trigo, que lance do Neymar! Você conhece o Neymar que foi ídolo no Santos. O Neymar camisa 10 da seleção. Chegou a hora de conhecer Neymar, o novo atacante do Barcelona, jogando ao lado de Lionel Messi e de muitos outros craques. Barcelona e Santos, ao vivo, um jogo pra fazer história. Nesta sexta, 4h30 da tarde, Futebol 2013. Nesta sexta, 4h30 da tarde, Futebol 2013.